Música Boa tarde, é assim, eu queria primeiro pedir desculpa de ter atrasado, porque eu tava numa... A gente faz todas as festas normais na escola, mas a gente tenta fazer de jeito diferente, então a gente faz festa do dia das mães, então a gente tava num evento, que a gente fez um piquenique que foi muito bacana, e daí acabou lá, e eu vim pra cá e peguei um trânsito horrível, foi por isso que eu cheguei atrasada, tá? Bom, enfim, então é um prazer falar, todas as vezes que eu venho, vou em algum lugar, eu acho que é muito importante, porque eu acho que é uma experiência, não por mim, mas por uma equipe que foi constituída por muitas irmãos, e que a gente vem consolidando um projeto na rede pública que é um pouco diferente das outras escolas. Então, eu sinto que é uma coisa que a gente tem que contar pra todo mundo. Quando a gente começou o projeto, a secretária da Educação, ela disse pra nós o seguinte, eu topo ajudar, deixo que esse projeto seja de verdade público. E de verdade pública, ela dizia, todo mundo que procurar essa escola tem que poder conhecer, vocês têm que contar como é que é a experiência, enfim, então é essa a nossa tarefa, depois de a gente ter tido a oportunidade de começar esse projeto. Então, eu vou contar rapidinho essa história dessa escola, e daí, acho que vocês podem me perguntar o processo, na hora que eu tô falando, que às vezes é melhor porque aí a gente vai num ponto. E vocês têm que me dizer se estão entendendo também, né, porque às vezes eu falo e penso que tá todo mundo entendendo o que eu tô falando e nem entendendo nada. Então, dá sinal. Uma vez eu fui falar, três pessoas me mandaram lá, três pessoas pra filmar, eu tinha que falar, e eu fiquei falando, falando, falando. Os três pessoas que estavam filmando dormiram, e eu só me dei como, porque a coisa era um caos. quando eu fiquei com os três dormindo há horas, e eu lá achando que tava maravilhosa, enfim, eu vou contar a história da noite. Então, eu cheguei lá faz 18 anos que eu tô nessa escola, na rede municipal eu tô há 30. Mas, chegando no Amorim, eu fui pro Amorim porque eu trabalhei no governo da Luiz Irundina, e eu conhecia todas as escolas da região do Butantã. Eu trabalhava numa frente que chamava Conselho de Escola e Grêmio Estudantil. Então, pra mim foi muito importante conhecer as escolas nessa perspectiva, que era ver como é que era a participação das pessoas na escola. E aí, quando eu ia no Amorim, é tipo uma coisa que era diferente das outras. E os pais, normalmente, vinham em uma reunião de tia. Por exemplo, era uma reunião que vinha de gente externa à escola, mas lá tinha gente. Tinha reunião que eu chegava na escola do Butantã, que não tinha ninguém. Lá no Amorim tinha muita gente. Então, eu achava que tinha uma possibilidade de trabalho posta lá que me interessava. Então, teve um concurso, daí acabou a administração da Luísa, a gente teve Kassab, Maluf, Pita, tudo isso. Aí chegou a época de fazer concurso de diretor e eu fiz porque eu queria ser diretora de escola, porque eu acho que é um lugar muito importante. Eu acho que o poder é muito importante. E a gente tem que cuidar do poder, da instância de poder. Enfim, eu queria pensar num projeto de escola. A gente vai aprendendo, que a gente tem que pensar com todo mundo, que não adianta só as ideias que a gente tem, enfim. Mas foi muito legal chegar. Daí eu passei no concurso e fui para o Amorim Lima porque não tinha diretor. E eu cheguei lá numa escola que há muito tempo não tinha diretor titular. Era uma escola que há muito tempo eu estava com gente que chegava e ia para algum cargo central. E aí a escola ficava sem diretor. E daí ia com a pessoa da escola para ser diretor. Enfim, a escola era totalmente cinza. Tinha uma comunidade com muita vontade de participar e era uma escola totalmente cinza. A camiseta das crianças era cinza e ela era cheia de grade. E daí um dia eu perguntei para a assistente, que estava há muitos anos, que morava na frente da escola. Eu falei assim, mas por que essa escola é tão cinza? Porque ficava escuro. Aí ela me disse assim, é para não aparecer a sujeira. Bom, aí toda ela me respondeu isso em janeiro. E as crianças iam chegar em fevereiro e eu falei assim, chamei uma pessoa que trabalhava na escola, que se chama Terezinha. Eu falei assim, Terezinha, nós vamos fazer alguma coisa diferente para receber essas crianças. Aí a gente começou, mas a gente não tinha dinheiro nenhum, porque quando o diretor chega, ele não sabe quais as finanças que a escola tem. Todo mundo esconde tudo que a escola tem. Você não sabe nada. E aí eu chamei a Dereza e falei assim, ah, ela tem umas coisas aí, vamos fazer alguma coisa. Daí ela foi mexendo, mexendo chegou num laranja. A gente achou que laranja era bom. Então, todas as portas de laranja. Então, a gente já recebeu as crianças de um outro jeito. Mas isso tudo, gente, eu acho que vai mostrando que tinha uma coisa simbólica na escola, que a gente aprende na universidade, e a gente depois vai para a escola e não entende mais. Mas aí eu comecei a prestar atenção nisso. Então, daí eu falei assim, olha, então nós vamos fazer uma eleição para mudar a cor da camiseta. Então, mudamos para a branca. Depois, a gente começou a tirar as grades da escola. Quando a gente tirou a grade do pátio, do recreio, tem aluno aqui que pode falar assim, eu estou mentindo, eu estou falando verdade, tá? E tem pai também, ex-aluno. Daí, quando tiraram a grade, quando a gente tirou a grade, chegou uma menina para mim e falou assim, diretora, ainda bem que vocês tiraram a grade. Porque a gente não é louco nem bandido para ficar preso. Então, tudo isso eram notícias que me diziam que a gente podia avançar na nossa história. Enfim, tinha uma comunidade com muita vontade de participar, tinha algumas coisas que a gente já estava fazendo, e daí a gente começou a abrir uma discussão sobre o conselho de escola com toda a escola. Então, eu fazia reunião de manhã, de tarde e de noite, para tentar abarcar o maior número de pais e mães para discutir o que era o conselho de escola deliberativo, que vinha lá do governo da Luísa, porque até então a gente só tinha o conselho consultivo. Então, o conselho deliberativo, gente, foi um avanço imenso na Prefeitura de São Paulo. Porque, mesmo que as pessoas não discutam no conselho de escola, é um espaço que está aberto para toda a comunidade. Então, olha só como a gente tem a responsabilidade de cuidar dessa possibilidade de discutir a escola. Aí a gente fazia essas reuniões e as mães, principalmente as mães do primeiro ano, das crianças pequenas, tomavam conta desse espaço. Por quê? Porque para elas tinha uma coisa muito séria, que elas traziam um filho pequenininho, que tinha acabado de sair da EMEI, e vinha para o ciclo 1 e elas estavam super, assim, assustadas, né? Porque é muito diferente a escola de educação infantil do ensino fundamental. Então, elas chegavam para mim e falavam assim, ai, diretora, meu filho chegou em casa falando que apanhou, que roubaram o lanche, era a maior tragédia. Bom, aí a gente começou a pensar que possibilidade que a gente tem de criar um trabalho com essas mulheres dentro da escola. Então, a gente inventou que essas mães podiam ajudar no horário de recreio. Daí elas entraram, elas ficaram super felizes. Por quê? Elas achavam que elas iam poder tomar, cada uma ia poder tomar conta do próprio filho. Então, era a maior felicidade que elas estavam dentro da escola e iam tomar conta do filho. Daí elas se deram conta de que a última coisa que aqueles filhos queriam é a mãe tomando conta deles. E era muito engraçado porque tinha a mãe que se escondia até para poder cuidar da filha porque a filha fugia dela, o tempo todo. Então, era muito legal, porque daí a gente pôde fazer uma discussão com essas mulheres que se elas estavam dentro de um espaço público, não era para cuidar do próprio filho. Então, como é que você transforma esse olhar privado e particular num olhar público para olhar o todo, para olhar todas as crianças? Enfim, isso foi muito bacana porque daí a gente tinha uma mãe que era estudiosa da cultura brasileira e que tinha dois filhos no Amorim e tinha esse estudo. E daí ela resolve que ela pode ajudar a fazer esse trabalho com essas mulheres. E aí ela, o que ela fazia? Ela tentou trabalhar, tentou não, ela trabalhou com as mulheres o repertório de brincadeira que essas mulheres tinham na infância delas. Porque já que não era tomar conta do próprio filho, é que essas mulheres tivessem na memória, na manga da camisa, alguma coisa para trabalhar com as crianças na medida da necessidade das crianças, não dela, mãe. Então, essas mães vão descobrindo que elas não precisavam cuidar do próprio filho porque muitas vezes o filho delas estava muito melhor do que a criança que era maltratada, gozada, enfim, sei lá, um milhão de coisas que podiam estar acontecendo. Então, elas vão entendendo que a função delas ou a possibilidade delas sair dentro da escola é cuidar do todo. E aí elas ficam muito espertas porque elas descobrem que não é só olhar para o recreio. E elas começam a olhar para o recreio, para as secretárias que falam da gente, para a falta de professor, para o banheiro que não era muito limpo, para as funcionárias que às vezes falam de mau jeito com as crianças, enfim, elas começam a olhar para o todo. E aí 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 E aí